Boa noite galera, tranquilo, aqui é o Ataco Beats e chegou agora o meu kit da Pichal, o E+, gostei muito do kit, recomendo a Pichal rápida, recomendei dia 24, chegou hoje e foi eficiente, foi bem alacado, isso é certinho. Lembrando que a parte 2, ainda falta colocar os cabos novos, se Deus quiser vai chegar lá para outubro, é porque demorou 18 dias para ser montado, vou comprar agora na Monkey Constance. E por enquanto é isso, falta comprar só os cabos e fazer a pintura, fazer a pintura nos dois lados da tampa e fazer a nova frente com o embrão do Torro 6, de arcomitador, vai ser tema matemático Torro 6. E com vocês mostrar aqui um pouquinho dos efeitos que tem nesse, o E+, também existe este, eu gostei dos efeitos mais de som, por isso que eu vou passar, vou, deixa eu pausar aqui rapidinho para procurar uma música legal, rapidinho. Voltando, escolhi um tema, estágio, estágio, tema da Remilia, Scaletti, e eu gosto do, a minha personagem favorita é a Flander, com certeza, mas gosto dos dois, Remilia, Scaletti e a Flander são as melhores. A Flander é a Flander é a Flander. A Flander é a Flander. A Flander é a Flander. Música Música Comandão de tema, 3, 2, 1 Música Música Então gente, eu vou lá tá Esse é o meu último progredo que eu dei nele E troquei os fãs, botei os fãs da Pichal É, botei o fã Z4 É, botei o culler F4 E Um, dois, três, quatro Quatro fãs F5 E um F4 Um, dois, três, quatro, cinco Música Falta só trocar, trocar os cabos de SATA Botar da cor, botar vermelho e preto E trocar o, botar, chegar os minhas Chegar os cabos da Monke Kut Que eu vou encomendar Quando, quando eu chegar Eu faço o inbox pra mostrar pra vocês Valeu gente, abraço tá A mais que se divertindo Até mais Tchau, tchau Tchau